As imagens são dos moradores do bairro Liberdade, em Guajaramirim. Eles colocaram paus e pedras e fecharam a rua em protesto com a falta de asfalto e principalmente de iluminação pública. Segundo informações, várias pessoas já caíram dentro da vala aberta pela Secretaria de Obras, já que no local não tem sinalização e durante a noite o problema se agrava ainda mais pela falta de iluminação. Os comerciantes do bairro reclamam ainda dos prejuízos, já que a lama impede o acesso dos clientes nos estabelecimentos comerciais.